Então, para a nossa aula, nós vamos aprender hoje como que nós fazemos uma semeadura para a identificação dessa bactéria. Então, para isso, nós vamos utilizar uma urina. Eu vou pegar a urina devidamente identificada, vou retirar essa etiqueta e vou colocá-la no meu meio de cultura. Eu vou homogenizar a minha urina e deixar a tampa levemente aberta. Vou pegar a minha alça, já com a minha chama acesa do meu bico de glúteo, vou flambar a minha alça e vou aguardar esfriar. Vou abrir o meu frasco de urina. Posso deixar aqui ao lado, porque o meu papel está devidamente estéreo. Vou pegar um pouco dessa urina, sempre atrás da chama, o meu meio de cultura, abrir a minha placa, fazer uma estria central e ir esgotando. Irei fechar e flambar a minha alça novamente. Após esse procedimento, eu vou fechar o meu frasco e colocar a minha placa de cultura dentro da estufa de 18 até 24 horas. Assim, eu irei conseguir fazer a identificação. Então, eu vou ver se cresceu a minha bactéria ou não. Se cresceu, eu vou fazer a identificação e o antibiograma, se prescrito. E caso não tenha crescido, essa será uma cultura negativa.